Não tem como fazer nada nessa água, né? Só cair de costas mesmo. Nossa! Toda hora eu levo um tapa assim do trem. Sou atropelado loucamente. E é só o trem mesmo que tira o meu chapéu, ó. Só o trem, né? Só o trem, não tem mais nada que tira, né? Eu tô dando mortal, cara, com isso aqui? Uou! Nossa! Piscininha! Aê! Brincadeira de criança! Ó! Uou! Ô, louco! Dando mortalzinho. Tô tentando virar um mortal aqui. Direto na poça. E segurando o cone, será que dá? Não, não dá. Eu desmaiei. Desmaiou? Vou levar um tempo aí pra me recuperar, sabe? Foi um trauma assim muito intenso. Ai! Nossa! Só pra botar na poça mesmo. E o cara fica largado ali, ó. Com os pincos na cara dele, hein? Aí, tipo, o cara chega no metrô assim, e vê um cara largado assim. Será que eu consigo subir? Ah! Eu tô vivo. E o cone está bem. O importante é salvar o cone, como sempre. Nossa! Tem uma garagem, hein? É? Ó, vamos escalar aqui. Vamos, vamos. Uou! O que é isso? Tô aqui em cima. Boa! Ô, louco! Tu tá de boa aí? Eu tô fazendo aquela tática lá da flag, bandeira, saca? Que os caras fortões fazem. Ah! Vamos ver. Vamos tentar agarrar aqui. Parece que a minha capa tá me deixando cego, porque tá louco. Eu não consigo grudar em nada. Uou! O que? Olha aqui. Nossa! Meu Deus, vai dar muita bosta. Nossa! Nossa! Segura em mim, segura em mim. Qualquer parte tá bom. Isso. Ai, ai. Ai, nem tô me vendo mais. Meu Deus. Uou! Nossa! O que que aconteceu aí? Eu voei muito. Meu Deus. Caramba, o meu carinha... Caraca, velho. O meu carinha tá meio, tipo assim, paraplético, sabe? Ô, louco! Parecia que eu virei o Magneto, sei lá. Tipo, joguei o braço pra frente e tipo, voei, sabe? Tipo, valeu, voei. Superman, sei lá. Vem de boa. Peraí, peraí. Fica morto aí, tipo, caído. Nossa! Ai, não deu. Ah, não. Não deu a capa, não. Segurando a capa. Ah, não. Não. Acorda! Cavalo gordo, vai. Aí, agora vai dar. Nossa! Nossa senhora! Eu acho que eu caí no último segundo. Ai, ai, me ajuda. Você tem que me levar aqui, só eu vou morrer. Ajuda. Ai, tô tentando. Jogue pra cima, por favor. É tudo que eu peço. Salve a minha vida. Ai, não, não. Eu sou super herói. O que aconteceu? Eu não sei, eu acabei te salvando. Só que de uma maneira muito retardada. Nossa! Nossa! Ai! Eu não faço ideia do que tá rolando aqui. Eu tô me segurando em uma área aqui. Beleza, então eu posso ir pra frente. Não, não. Não posso ir? Não dá, não dá. Ai, caraca. Ai, não. Pera, pera. Pera, pera. Nossa! Ai! Fiquei, fiquei, fiquei aqui, ó. Loucamente, ó. Ô, louco! Calma aí. Deixa eu segurar em ti. Tá. Calma. Fica assim, fica assim. Você segurou no ferro. Eita, pô. Aê. Na coxinha. Ah, não dá pra chegar tão longe, eu acho. Ah! Ai, ai, ô! Nossa, pô. Muito pouco. Aham. Ai, tá segurando em mim. Que isso? Nossa, tu quase segurou ali de novo? Foi. Eita! Ô, louco! Tá tua Homem-Aranha aí? O que que é isso? É. Acho que aqui dá, ó. Pra escalar? Sim. Ah, e se escalar aí até ali em cima e depois se jogar no trem? Nossa, mas tem que ser muito... Tem que ser muito rápido, né? Se jogar por onde? Ah, quando ele estiver passando é só pular, sabe? Nossa, então dá pra cair em cima fazendo isso. É, só que tem que ser muito rápido. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui atrás e quando o trem passar eu vou te falar. Daí tu pula, porque ele passa muito rápido. Tá, beleza. Tá, tô aqui. Preparado. Ok. Ai, droga, deslizou. Mas tô preparado de novo. Eu vou falar já. Quando ele passar aqui por trás, tá? Tá, tá. Aí tu sabe que tem um delay, porque ele passa aqui e depois ele chega aí. Já! Ai, nossa! Quando você falou eu já tinha passado. Ah, nossa! Ele passa muito rápido. Sim. Nossa. Tem que, tipo, imaginar. Uhum. Tipo, eu percebi que ele passa um pouco depois que o outro ali atrás passa, sabe? Ahn. Tipo, conta um, dois, três, pula. Será que dá isso? Talvez. Talvez se pegar uma contagem. Ó, passou! Ai, passaram ao mesmo tempo. Pra você também? Aham, é bem aleatório. Tô aqui, ó. Bem assistindo aqui, ó. Bem de borra, tá vendo? Sim, sim. Ó, tipo, pular aqui e segurar nessa luminária. Parece muito possível. É, acho que dá, né? Nossa. Mas, ó, isso aqui. Ai, junto não dá, tem que ser de cada vez. Vai, vai, vai. Eu vou ficar aqui acompanhando. Tá, eu vou... Ai! Nossa, tu chegou bem perto. Bati a cara. Aham. Tá, é possível. Ai. Ai, tu pulou na hora certa. Nossa, hardcore esse, hein? É, tá bem tenso. Aí! Ô, louco! Ô, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Uh! Ai, tá pendurado? Tô. Ai, cai pra fora aí, tipo... Ai. Deu, deu, deu. Ô! Ah! Pesou demais. Soltou, é. Que isso? Vai ficar aí? Eita! Fica aí, fica aí, fica aí. Aqui dá, né, pra pular no treino, dá? Nossa, deve dar. Ou tu vai sofrer um belo de um ataque aí nos glúteos. Não, não, tá, tipo, muito alto, não tá, não? Ih! Ai! Olha, tá bem perto, viu? Ó, agora tá melhor, ó. Ai! Nossa! Ô, louco, véi!